Olá pessoal, na aula de hoje nós iremos falar um pouco mais sobre a geopolítica, trazendo o conceito de Estado, nação, território e país. Então vamos começar com o conceito de Estado. Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente. Ele é ordenado, jurídico, que regulamenta a convivência dos habitantes de um país. O Estado apresenta entidades. O governo é a forma como as instituições políticas e administrativas do país produzem as leis, pelo poder legislativo, colocam-as em prática pelo poder executivo e garante a sua execução pelo poder judiciário. Além disso, há as forças armadas, que são organizações responsáveis pela defesa do território. Para ser reconhecido e respeitado entre os demais, um Estado busca sua soberania, ou seja, busca ter plenos poderes para instituir e administrar as normas e leis que a sociedade deverá seguir em seu território. O Estado soberano é aquele que não tem de reconhecer nenhum poder superior a ele. O conceito de nação é um coletivo humano com características comuns, como a língua e a religião. Os membros dessa coletividade estão ligados por laços históricos, étnicos e culturais. O território de um país é a base física sobre a qual o Estado exerce sua soberania. O território é delimitado por limites políticos, que podem ser naturais, como um rio ou uma cordilheira, ou artificiais, estabelecidos com base em outros elementos. De modo geral, os limites políticos dos países são determinados por traçados, tanto naturais quanto artificiais. O território de um país é formado pelo solo continental, pelo subsolo, pelo espaço aéreo e pelo território marítimo. O país é um território politicamente delimitado, com unidade político-administrativa, moeda própria, reconhecimento internacional e, em geral, habitado por uma comunidade com história própria. Todo país tem um Estado constituído, que exerce soberania perante outros países e uma constituição. Na aula de hoje, nós falamos um pouco mais sobre a geopolítica e trouxemos o conceito de Estado, nação, território e país. Nós continuaremos essa discussão na próxima aula. Até lá.